Camila cita Lauren. Lauren se apresenta na parada gay. Lauren com música nova cheia de revidência. Camila dando indícios da sua bissexualidade. Isso e muito mais agora no Plantão. Gente, seguinte. Mais um Plantão, sapatão no lábis. Como assim, Luiz? Isso mesmo. Hoje a gente tem bastante refesco, bastante biscoito. Conteúdos dados aí pela... Camila Lauren Dating. Me respondam isso aí, gente. Camila Lauren Dating. Queria fazer esse agradecimento especial para elas duas. Porque sem ela, isso aqui não existiria, não é mesmo? Sem os conteúdos, sem os refescos, sem os biscoitos. Sem as interações, sem as indiretas. Ah, Luiz, o que seríamos de nós sem essas indiretas? Não seríamos nada, meus amores. Imagine uma vida sem ser Cameron Shipper. Mas tá. Eu quero começar logo, Plantão, expondo aí o Ty Bush. Por que assim, gente? Eu passo anos aqui falando, né? E aí as pessoas ficam me acusando de um monte de coisa. Ah, você não gosta do Ty porque ele tá com a Lauren, por causa da Camry, pipipi, pau, pau, pau. Eu sempre disse aqui, ele é um escroto machista, uma fábrica. Igual o outro também, ridículo esterionatário, não é mesmo? O Matthew Husserl, não é verdade? E aí vocês ficam tipo, ah, Luiz, você é ridículo. Mas olha só o que, o maravilhoso, não é mesmo? Como vocês gostam, não é pirocanaisa. Não é Lauren Hagenizers, ou não, piroca jaguars, não é? O Tyler é maravilhoso, olha o que ele botou aí nos stories dele, essa piada super machista e sem graça. Dizendo que ele carrega filhos por anos, a vida toda, nos ovos dele. E as mulheres ficam reclamando porque carrega nove meses na barriga. Gente, olha aí o tipo de homem que vocês defendem pra estar do lado de Lauren Horag. Você tá me entendendo? E aí vem me dizer que Lauren, super militante, super feminista, super bissexual, maravilhosa. Vocês vão me dizer que ela, em sã consciência, você tá me entendendo? Ia ficar com um cara desse? Pelo amor de Deus, vocês gostam de se enganar. Ah, você se engana que você queima, vocês acham que eu me engano, vocês gostam de se enganar, meus filhos. Pelo amor de Deus, enfia agora o Thay no cu, seus filhos de uma porca. Enfia no cu o Thay e a piada machista dele. Ah, mas eu não vi nada de mais na piada. Você não viu porque você é uma palha, que é o que você é. Tá bom? Então, assim, graças a Deus, né, o contrato acabou, porque sim, né, talvez nem relacionamento isso, foi um contrato. E aí, Lauren Horag, você vai ouvir, ó, aquela menina com o nome dela, Joelma. Vai ouvir Joelma. Porque ela cantou assim, ó. Amaral, por favor. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Não era amor, nunca foi amor. Nunca foi amor. E vocês aí, babando o ovo do Thay. Este ovo infértil, deste homem ridículo, né, machista, homofóbico, com a nossa amiga Lauren fucking Horag. Então, assim, os refrescos, gente, os biscoitos, tá? Eu já trago aqui esses refrescos pra vocês. Porque agora, quando vocês... Porque o pessoal sempre diz isso assim também. Ah, mas faz tanto tempo que ele era machista. Ele já aprendeu. Aprendeu tanto que tá postando isso aí agora. Então, aí, quando vocês vieram e falaram alguma coisa pra vocês, queridos queiminhos típicos, venham aqui, queridos. Falar alguma coisa pra vocês, vocês mostram isso aí, é de agora, queridos. Não era porque era de antigamente, aqui é de agora, meus amores. Tá bom, querido? E olha só, eu tenho mais refrescos aqui. Engola esse biscoito pra gente tomar um refresquinho. A Camila, que tava com a bio dela no Instagram, dizendo, ah, tô escrevendo o meu álbum. Desgraça, me deixem em paz. Né, praticamente foi isso. Gente, aqui estão nas minhas palavras. Ela foi um pouquinho mais gentil com vocês. Mas nas minhas palavras, ela tá chamando todo mundo de desgraça. Pode deixar ela em paz, porque ela tinha que escrever. Tá bom, meus amores? Tinha que lamber o negócio ali e escrever. É o que ela tinha pra fazer. E aí, ela mudou. Agora, tá assim, ela era livre na sua prisão de paixão. E aí, né, as Sherlock Holmes, tudo achando... Ai, pode ser citação de alguma letra dela nova, de alguma música nova. Mas aí, a Sherlock Holmes Master descobriu que isso aí é uma citação de um livro, de uma roupa. The Pictures of Dorian Gray. O personagem principal deste livro, ele tá descobrindo a sua bissexualidade, meus amores. E o autor do livro é homosexual. E aí, eu fico perguntando. Porque quem conhece a Camila sabe que ela não posta nada. Ah, vou postar aqui do nada. Não é assim que funciona. Tudo que a Camila posta tem um porquê, um praquê, um gato, um negócio. Tem um negócio ali. E aí, né, eu já começo a imaginar. Será que aí essa nova era da Camila vai ser a era realmente que ela vai se assumir bisexual? Ah, o que é bissexual, Luiz? Gosta de homem, gosta de mulher. Pênis e vagina. Ah, Luiz, não acredito nisso. Gente, bissexuais existem, pelo amor de Deus. Parem disso. Ah, mas ela é bissexual, mas só pega mulher. Não importa. Uma vez na vida ou outra, ela vai querer pegar um pênis. Ela vai querer pegar um homem. Não é isso. Parem com isso. O B de LGBT não é de Britney Spears. Não é de Beyoncé. É de bissexuais. A gente sabe que no mundo que a gente vive, é horrível gostar de homem, gente. Quem gosta de homem? Pelo amor, ninguém gosta de homem. Ninguém sensato gosta de homem. Homem é uma desgraça. Rihanna, chega aqui, meu amor. Salva a gente. Mata todos os homens. Ah, Luiz, você também é homem. Eu tava comentando num vídeo uma vez sobre isso. A minha comentou isso no vídeo. Ah, nada, você é homem, querida. Manda a Rihanna me matar, pelo amor de Deus. Que eu não quero carregar mais esse fato. Mas tá, além dessa coincidência da Camila, que o protagonista do livro é by Shakespeare, ela postou nos stories hoje, attention. Eu só lembrei logo. Pre-attention nos chines. Que a Lauren Fockenhorregui falava. E aí, no attention dela, tem um textinho. Que é mais ou menos assim. Quando acabou, acabou. E nós não sabemos. Qualquer um de nós. O que acontece então? Então eu tento não sentir falta de nada. Eu acho que em toda a minha vida, eu nunca senti falta da lua cheia. Ou da instabilidade de sua volta. Ou de um beijo. Bem, sim. Especialmente de um beijo. Quer dizer, gente. São outros refrescos. Ela fala aí de beijo. De sentir falta. Ah, foi pro médico que acabou de acabar. Acabou de acabar, meu amor. Se era real. Ela acabou de beijar ele. Por pouco tempo. Ela sente falta de algo. Que a gente já sabe que essa porcaria foi contrata. Essa desgraça. Não tem nada de verdadeiro aí, gente. De verdadeiro só tem a ilusão de vocês. Pelo amor de Deus. Acorda pra Jesus. Então assim, eu achei umas indiretas aí. Eu achei, sabe? Plantou um negocinho pra colher no futuro. Esse negócio aí. De ter trocado a bio e colocado isso. Que é do livro. Não é coincidência. Esse negócio de attention. Pay attention nos sinais. Não é coincidência. É Camila Cabello. Sendo Camila Cabello, a gente sabe que não é coincidência. Inclusive, nós tivemos nossa Lauren Falky Horeg na Praia. Na Praia. Eu não sei falar. Parada, bicho. Pelo amor de Deus. Na Parada. Lá. No Nova York. E uma coisa muito fofa que eu achei. É o quê? A Lauren. Cantando e tal. E a família da Lauren tava lá. Apoiando a Lauren. No auge aí. Da sua bissexualidade. No seu orgulho. Né? Numa parada LGBT. Achei isso muito interessante. Principalmente porque... Se lembra daquele vídeo logo no inicio da carreira? Onde ela disse que tinha medo, né? De contar o que era um unicórnio. Pessoas que se dizem unicórnio querem dizer, realmente, falar da sua sexualidade, né? Que são bissexuais. Então, assim, que não sabia qual a mãe ia fazer e tudo mais. Então, é muito interessante, né? Depois de todo esse tempo, a Lauren poder ser quem ela é. É falar a verdade, né? Estar lá botando a cara pra bater e ter a família apoiando. Eu acho muito bacana isso. Algumas pessoas dizem que a relação da Lauren com a família é meio problemática e tal. Eu, assim, até achava também, mas eu não vejo porquê. A Lauren é uma mulher adulta, dona de si. E é muito bonito ver a família lá apoiando, sem necessariamente estar ali o tempo todo com ela, né? Indo pra cima e pra baixo, forçando muita barra. Às vezes até fazendo a pessoa fazer coisas que nem quer. Não estou dizendo nomes, não estou falando nada. Só estou dizendo que acho bacana a família da Lauren estar apoiando ela. E não necessariamente estar a todo tempo com ela. É isso. Entendam como quiser. A Lauren apresentou uma música nova e é aí que eu quero chegar com vocês. Por quê? Na música ela fala de uma pessoa com a pele sedosa. Eu fico imaginando, gente, pelo amor de Deus. Quem é essa pessoa de pele sedosa? Um vislumbre de anjo que deixou a Lauren aprisionada num beijo. Uma coisa bem interessante na música também é quando ela fala que elas têm que ter esse encontro à noite, né? Porque no dia, no claro do dia, ela vai ser julgada, vai ser massacrada. Então assim, você fica pensando, poxa, quando você estava num relacionamento com o Thayla, você saía à luz do dia, saía nos lugares, era fotografada. Não era julgada por isso, não é mesmo? Então quem será, né, gente, que ela tem que... Gente, pelo amor de Deus, esse esporádico aqui, quem será, meus amores? Que ela tem que estar escondida. O Lauren Harag Brasil, se não me engano, eles postaram aí no canal deles o vídeozinho com a tradução. Eu vou colocar só o refrão aqui pra vocês verem e vou deixar na descrição aí pra vocês assistirem lá no canal deles. O que é isso? Quer dizer, gente, poxa, eu tento. Ah, eu tento, juro por Deus que eu tento. Não shippar, não falar sobre... Mas não tem como, né, uma música dessa, né, na parada LGBT, com Camila aí, livre e leve e solta. Inclusive, Camila livre e leve e solta, real oficial. Sou na serelepe na rua, mostrando a pulseirinha... Tava assim, mostrando a pulseirinha câmera com orgulho. Não é verdade? Só falta, né... Ah, eu soubi daí, postar aí a capa da revista Veja Época, sei lá, com Camila. Eu soubi daí, bicho. E ela lá, ó, com um negocinho de queimando. Sem defeitos. Uma coisa que eu odiei ver nas redes sociais foi o fato das pessoas estarem comentando Ah, Lauren tá gorda, Lauren é gorda, Lauren é isso, que ocorrido. Gente, sério isso? Que em 2019, julho, vocês ainda estão julgando alguém pelo corpo, bicho? Seguinte, não queira impor esses padrões escrotos, doentios, que a sociedade dita, né, em pessoas livres. Se você é uma pessoa infeliz, se você é uma pessoa que não está bem consigo mesma, se você até hoje não entendeu que esses padrões que a sociedade diz que são corpos bonitos, corpos legais, eles não existem, infelizmente você tem um problema, você é doente. Vai procurar uma ajuda. Você não está preocupada com a saúde da Lauren ou com a saúde de qualquer pessoa gorda ou qualquer pessoa fora do padrão. Você se sente mal por ver essas pessoas conquistando seus espaços, mostrando quem são, sendo felizes com o corpo que tem. E você não. Você está atrás do corpo que a sociedade diz que é perfeito. O corpo da Lauren é perfeito. Assim como o da Camila, assim como o meu, assim como o do seu, que está assistindo. Se você não enxerga isso, se você não compreende isso, é problema seu. Como eu falei, vai procurar um médico. Vai procurar uma ajuda. Não é um nutricionista que você está precisando, nem um personal trainer, nem uma academia. Não é isso que você precisa. Você precisa de ajuda, ó, psicológica. Mas agora, gente, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acharam da música nova da Lauren? O que vocês acharam da bio nova da Camila? Né? Comenta aí embaixo. O que eu quero ficar sabendo? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Zavo.